Música Boa carinha da internet eu sou o Rick e bem-vindos a mais um Gameplay e eu estou aqui com dois players com o Bratinho e de volta com o Meral Slug 5 É na cidade, essa fase é louca É essa fase é louca Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Ah tem, agora começa? Agora começa os bizarristas Caraca, muito louco Agora começa as paradas paranormais Eita porra Olha os data fall Os caras estão com o meca aí O gordinho É a armadura do É o nome de ferro do Bitella É o Hulk Buster Hulk Buster É essa daí Comeu os Whey Protein É Ficou louca na estoura O cara me deu uma metralhadora Ele abriu uma maleta dentro de uma metralhadora Caraca mano Pera aí você Pior que O A Essas letras são Malas também Sim sim Exatamente Ele tirou uma maleta dentro de uma maleta Mano É É Eu acho que é a loucura da guerra É Exatamente O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma maleta dentro de uma maleta Tipo o cara abre uma maleta e tem outra maleta dentro Não Agora é uma banana É Agora é uma banana Ele chama de macaco cara Você tá louco velho O racismo começa aí né cara O racismo começa quando manda no meio da guerra tem uma banana Uma banana Cê tá louco Jão Cê tá louco Jão Todos os caras tem a mesma voz A mesma voz A voz A voz clássica É tipo o que tu saiu lá pô Acho que é atrasado Eu tô lembrando desse esgoto Esse esgoto é meio fulgar Sim Lembra o primeiro Aí você dá esse cara aqui ó Boa Deixa eu Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Aí ele voa Yeah Ah Eu não desfrutei dessa beleza Ah se você tipo E com ele abaixado ele vira o tanque Só que tem que Uh É Um pouquinho mais rápido Só que ele só tira pra frente tá ligado E aí né Aí né E aí só Eu só viro Se eu não tiver Nem como tanque E nem atirando Então Tem que virar É mó complicado De controlar tá ligado É complexo Me ajuda aí Pô Os caras só tão que tão me dando banana viu Tô vendo todo esse racismo aí Pô Acabei de comer cara Pega 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 Gás Gás Tão difícil ver gás né Sim Oh Oh Essa bala ali Quando ele brilhiza pela bala ela cai Ta ligado Ela tem um caimento A bala ela não sabe uma coisa chamada gravidade Gravidade É tipo Ela não conhece Oh shit Ih rapaz O que é o Tyson Fall Gordinho? Ele era double, tá ligado? Tinha uma armadurinha mais forte Ele tá com o Moikan do Neymar, tá ligado? Miley Cyrus, tá ligado? Miley Cyrus, tá ligado? Tô espetadinho, mano Ai, agora vai... Tem que ir atirando aqui Bora... Qual que é o cara lá do jogo do John Tron? Que jogo japonês é... Takeshi, é Takeshi Takeshi Kitana Takeshi Challenge, tá ligado? A mão que abre a maleta pra te dar outra maleta Ih! Ah, tem que subir o elevador Essa parte é difícil Se cair ali a gente morre, tá ligado? Oxe! Ai 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 Nossa! Bora nós É tipo o maior Black Metal Tocando, tá ligado? É muito foda, cara Eu adoro Melhor Slam Eu também, cara Qual foi o ultimo que saiu? Eu acho que foi o 5 Faz um tempinho, né? Na verdade foi aquele Boston 3D, tá ligado? Sim, sim Que não foi muito legal Não É, faz um tempinho Foi em 2001 Oh, 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 oh Ano 2000, ano 2000 Oh, nooo! Não! Não! Double L, imagine Foi pra mim? Eu tô confuso Não, eu tô com você Tá comigo? Eu tô com uma só Caraca! Caraca, olha só Desce aqui gente Tinha tipo Double Shotgun, tá ligado? É sim o bicho É apegado até o campo Ui! Caraca! Caraca! Atravessou o míssel Acho que a gente matou o cara Sério? Acho que sim Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ele dá soquinho Deu um soco na cara Tem dois ganchos Tem tipo um ziman Eita! Ih, olha lá! Achei que o cara ia fazer uma falcatrua ali Ele ia fazer um voodoo É o Magicopa Iiiii! Eu ia falar que é o Magicopa É o Shy Guy, tá ligado? É o Shy Guy, tá ligado? É o Shy Guy, pois é Oh, 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 oh Oh shit! Oh shit, morri! Essas balas de revolver gigante Sim, tá ligado? Como é que desce? Ah... Acho que... Não desce? É, acho que tem que passar essa parte e ele vai descer depois Ah tá Ou então ele vai destruir o andar, tá aí? Alguma coisa assim Nem possível Que eu cheguei nesse chefe Eu lembro Numa live que eu fiz Sim Só que sem ser quatro fichas Isso mesmo Não, aí foi tipo... É, ele destrói mesmo Nossa! Sem ser quatro fichas Foi tipo... É, porque caiu Me fodiu Foi na hora que... Tem que destruir as balas É, isso aí Esse é o mini Tem que destruir as balas Também dá dano nele Sim Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mais um! Taca bomba! E a hora que ele destrói tem que pular Ou então vai ficar nesse cantinho aí Tem que pular Ata 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 Perdi a... É uma merda É uma merda cara É uma difícil desviar dessas laranjas que eles tacam, tá ligado? Não tem como Não tem como Tipo... 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 Não dá pra saber o padrão dele É, cara Ele muda de padrão direto Aí ele chega perto Aí ele chega perto Aí você acha que vai Aí ele matou Porque... Tá como granada E o Thor continua se banhando Continua se banhando É bastante banhido A gente vai passar o gameplay Quanto tempo tá? Tamo em 22 minutos O Thor ainda Está se banhando Está se banhando É, cara As partes é que demoram um pouquinho, né? Sim, é Tem que dar uma atenção especial para as partes Daquele trato, né? Daquele trato Local, saca como é que é? Eu pulei Me encontro com a... Com a moto, né? Cara de moto Uau! Me dá puta Adoro moto Motoqueiro, porra Sim Eu vou que a motoqueiro, porra Motoqueiro, porra Motoqueiro, porra Pô, cara É motoqueiro, cara É, 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 cara Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Dropshot Dropshot Uma bola e borracha, tá ligado? É impressão minha Cara, eu já vi esse lugar antes É do primeiro, mas é da zona, não é? É, eles voltam pros mesmos lugares Caraca, que daora, mano É aquela fase que você matou Enéas, tá ligado? É o Enéas, que ele fica nem helicóptero Exatamente É essa fase aí Eu e o Sancho de Passóide Falou que era o comandante Amílico, como? É Ele ficou um helicópterozinho, tá ligado? É, eu falo que ele era Enéas Que golzinho, Enéas Que careca barbudo, tá ligado? Ah Ai ai Uff Ai ai Ó, já tamo com 17 fichas já Já tamo com 17 fichas Ah, tamo indo bem Tá indo bem De dois é mais tranquilo É, dois é mais tranquilo Oh Dá hora, dá hora Tranquilo, tá tranquilo Pega o cara aí, pega o cara aí Pega aqui Oh, ele só solta o Hadouk Não quero perder ele Não quero perder ele Desce o fio, desce o fio Ele se manda muito bom o cara Caraca, nossa Não, ele foi embora pra morrer Oh, cheeey Oh, droga Oh, nooo Esse cara é muito bom, mano Que eu tô no... Rui, Rui, Rui Rui Ele solta o Hadouk O cara é muito daora Rui, Rui, Rui Rui, Rui Rui, Rui Rui, Vanilla Porra, mano, é muito difícil, cara Tipo... Tem os cara com escudo Ai, fica o mano tacando granada ali E ele copter ainda, porra Ai, para, sai, sai, sai E não sai Ele não acaba Enquanto ele copter não foi Eu tô, eu tô me sentindo uma partida de Touhou Né? Touhou é louco Ai, peraí Rock'n'Otch Rock'n'Otch Vai, soltário, vai, soltário Ai, trouxa Tuneu um fodão Tuneu um fodão Toma aí, então Toma aí, não Não, não O Wii Ah, o Wii é o... É o fogo? Não, é aquele que solta tipo o carrinho, sabe Caraca, Wii Eu nunca entendi o que é isso É um carrinho É um carrinho É tipo um foguetinho no carrinho É um cachorrinho É um cachorrinho Eu chamava de cachorrinho quando era criança Eu chamava também de cachorrinho Que parece muito cachorrinho É Cachorrinho, bonitinho Vai, morre Pessoal da Agência Negra Só um? Eu vou tipo de... Snorkel De novo Aí esse daqui é pra lembrar o Metal Slug 3, tá ligado Que era aquele de... Nós já chamava o Submarine Slug, não era? Era, era Então, é pra lembrar esse, tá ligado Caraca, eles fizeram tipo um workout de tudo Tipo, especial Pô Vai ser o último, vale É Vai ser tipo, foda pra caralho Caraca Ele tá sendo, na moral Pô, animal, cara É um jogo maravilhoso, cara Pena que não tem mais, né? Pô, podia lançar um tipo, HD Sim Não, lançaram outros depois Temos que tem o Ralph e o Clark Sim É o 6, acho que eles lançaram o 6 Sim, sim Eu tinha pra Wii Eu tinha pra Wii Sim, sim Tem o Antology, né? Antology que é pra PS2 2 Wii Mas... Falunçou pra PS3 Meu Deus, Luas! Olha companheiros e companheiras Companheiros e companheiras Tem as bolas aí Debaço d'água Agua viva Agua viva Metroids Metroids Porra, como assim? Tipo, você mata e eles viram dois Caraca, velho O que tá acontecendo aqui? Isso foi só pra mostrar Sim Primeira... Primeira level é só pra mostrar Aí depois, bicho É pra ficar louco O bagulho vai ficar tipo bullet hell, tá ligado? Tô roux 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 minha paciência Ah! 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 Mais massa! Que isso? WTF? Eu joguei! Ah, tá Oh, shit Caraca Ah! Tem que abrir o caminho, ó Pera aí, ó Eles vão vir Aí você atira Bora Aí Oh, shit Nossa, que bosta Ah, oh, shit Tá, vai, 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 vai Pera aí, pera aí Que tem uma maçã Eu estava... Queria pegar uma maçã Uma maçã Uma maçã Uma maçã, mas... Eu só tinha dinheiro pra comprar tulipas Ah, shit Ah, eu comprei uma maçã Ok, beleza Ok, ok Chegou mais submarinos Mas o submarino é tranquilo Mas é tranquilo É, tranquilo Mais ou menos Só esse mecilzinho meio bosta Eu fui sugado pelo cano Pelo bueiro Pelo bueiro Pelo bueiro Pelo bueiro Cara, quantas referências, meu Deus É, muita referência Eu tô tirando Ah! Ah! E eu jogando bomba Do lado errado Quem nunca, né? Quem nunca Normal, normal Acontece É uma granada só pra matar Esse azulzinho Uhum Ó, tô no meio aqui da suruba Que isso Ó, azulzinho é uma granada só Ah, ok Mano, no escudo tem que chegar na faca Pois é, você dá uma facada no escudo É, no escudo o cara morre Ai, caraca Quase que sobe bem Ai, ai Ai, ai Ai, ai Foi, foi Solta seu Hadouken Não, eu morri Hadouken Tatatá 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 Iiii Tá começando a ficar cada vez mais louco, hein Caranguejo Peixe Gayamun Peixe Carpadinhos Laser gun Laser gun Laser bom Laser é da hora Você fica arrepiadinho É Quando pega aquela gigante Sim, sim Que tipo O ali mais gordinho assim, né Sim, sim Aquele que fica Sim Tá bombando, tá ligado Isso É muito Nossa Bizarro Aproveitar a imensibilidade E matar esses caras aqui Isso É isso Embora nós Não dá pra matar Ai, ai, ai Ai Oxê Oxê Ok Foi na hora Foi na hora Não, não foi minha intenção Não sei alguma coisa assim Não, é terminado assim Não, bora Bora Agora é até o final Agora é até o final Tinha quase certeza Eita What? Deserto? Assim do nada? Vamos ver Tchua 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 Que é Acorda Não dou Caraca Acabou, acabou Acabou, acabou Nossa, não dá Nu dá,kindor Não dá, mano Suba Chuva prisioneiro. Caraca, eu tava tentando muito. Oxe, agora que eu morri uma vez eu não vou conseguir mais. Cargada é só única, cara. Bem onde a gente tá, né? É, não, claro. Opa, eu conheço o Haylin Ratinho aqui. A física funciona assim. Tô sem, tô sem. Peguei, peguei, peguei tipo, a, ele ia falar o paterno, não é? O paterno dele. Ou, 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 ou. Também não sei. Peguei o desenho, vai. Tá certo, tá certo, tá certo. Se pegou a... O esquema. O esquema. Esquema. Palavra boa. Ok, subi em cima. Nós estávamos se limpando e está dormindo. Agora está dormindo. Olha que fofo, uma bolinha. Uma bolinha. Uma bolinha. Uma bolinha. Ufa! Miso 4 completa! E o resto você vê no próximo episódio. Muito obrigado por assistir e por assistir. Fui!